Salve, salve, minha galera querida do Tomazão TV, para você que está aqui comigo, muito prazer, se você não está inscrito no canal, sempre aquele pedido, humildemente eu peço é só ir aqui no botãozinho, apertar, se inscrever, acionar o sininho e ó, amarrota o like, deixa o like aí que é importante, a gente valorizar o conteúdo, pra gente poder divulgar mais ainda o nosso canal, que cresce todo dia, com a sua participação, com a sua força, que é muito importante, seja muito bem-vindo ao Tomazão TV, está chegando a hora, né, final de semana, principalmente pra Remy Paissandu, que tem jogos importantes, bom, da Série D, muito legal, Tuna e Águia, até esqueci de mencionar no vídeo passado, é, torcedor até me cobrou isso, né, a Tuna fazendo um bela, uma bela campanha, ficando com a segunda colocação, e o Águia é o terceiro, a Tuna pega o Maranhão fora pra decidir em casa, já nesse sábado, o primeiro jogo lá no Castelão, e o Águia recebe o Atlético Cearense, lá em Marabá, no domingo, depois vai jogar na próxima semana, o jogo da volta lá, em Fortaleza. É, uma pena, a única coisa a observar, a Tuna fez toda essa campanha, com jogadores aí, é, lutando, se superando, e quando chega essa semana, anuncia cinco contratações, eu quero saber se o técnico Júlio César vai colocar pra jogar logo, vai tirar quem tava jogando? São essas, é, coisas que não dá pra entender do nosso futebol, é muito difícil, a Tuna que era formadora, time que sempre buscou valorizar a prata da casa, agora tá buscando fora, e tomara que dê certo, que não dê errado, são só dois jogos, é mata-mata, né, e se perder? Se ficar fora, contratou cinco jogadores pra jogar duas partidas, ou até uma, ninguém sabe se vão jogar, né, fica aí essa, esse ponto de interrogação. E com relação a Remy Paissandu? Bom, o Paissandu rapidinho, viaja amanhã, depois do almoço, sábado, joga domingo contra o América de Natal, que busca também sair da zona do rebaixamento, briga contra o rebaixamento, é um jogo em que o Paissandu tem praticamente todo o elenco, uma dúvida, o Elton Carvalho que inclusive fez o gol da vitória contra o CSA, é dúvida, ele sente uma contusão, mas viaja com a delegação, tá fazendo tratamento intensivo, e a ideia do técnico Elton dos Anjos é manter a mesma formação que iniciou o jogo lá contra o CSA, né? O time manteve uma consistência, volume de jogo bom, venceu, poderia ter feito mais gols, embora tenha sofrido em determinados momentos, mas tudo que um ajuste durante uma semana não possa ter acontecido. E o ataque com o Mário Sérgio, o Nicolas e o Vinícius Leite, que precisa jogar, assim como o Robinho, porque só bola parada não serve, o Robinho, ele pode entregar muito mais à equipe do Paissandu, com o João Vieira no meio, e assim você vai, Jaci Maranhão, eu acho que o Paissandu se ajustando mais do que nunca, e até com o Nino Paraíba, que pode ser uma atração aí para o time do Paissandu contra a equipe do América. E o Remo, para fechar, ô Catalar, você teve sorte, né rapaz? O Marcelo não é que se contundiu, e aí passa a ser dúvida e talvez nem possa jogar, não vai jogar, está no NASP, vai fazer tratamento, é contusão muscular, e aí a gente fica com uma pergunta que os meus companheiros comentaristas de rádio, pessoal dos canais que cobrem o Remo, que falam do Remo, o meu poderoso Leão, o Chaves Remista, o Schmidt Schiade, que tem comentado, essa teimosia de querer escalar o Marcelo no time do Remo, cara, não dá para entender, eu até falei sobre o Pedro Vitor, né, que jogava na esquerda e se encontrou na direita, e ele insiste em escalar o Ronald na direita, não tem ninguém aí no Remo, nada, nessa comissão técnica, o Agnaldo que vive aí dentro, será que ninguém tem voz para dizer para esse cabeça dura, que o Ronald Reide muito melhor na esquerda, que tem o Evandro agora, que faz esse corredor do lado esquerdo, que pode melhorar a produção do time, difícil de entender, né cara, ô Catalar, pois é, só a vitória interessa, e jogar no Mangueirão, fugindo da pressão que pode dar ao time adversário no Baianão, não deu para entender também, aliás, eu ouvi uma palavra no canal do Jorginho, covardia, porque o jogador, esse time do Remo é frouxo, tem jogador aí que não pode vestir camisa de time grande, time que tem torcida, que tem pressão, não sabe jogar em time que tem pressão, então é frouxura, e da diretoria que pegou corda e entrou nessa barca aí, mesmo baixando o preço do ingresso, passou para 20, uma arquibancada e 40, uma cadeira, era para jogar no Baianão e não no Mangueirão, então fica aqui o meu protesto e o meu registro mais uma vez, agora Catalar não inventa, porque só a vitória interessa para manter o removivo na competição, vamos em frente por mais, hein, um abraço.